E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e hoje trago aqui pra vocês um gameplay completo aqui do jogo Raccoon ou Raccoon, enfim, você chama da forma como você quiser, aí, Caos Force, né? Cara, esse jogo, esse gameplay completo aqui, antes de começar, cara, esse gameplay completo aqui vai ser o primeiro gameplay completo que eu faço de um jogo já, assim, é... Pode-se dizer já falido, né? Mas assim, só no dia que ele tá 100% falido, porque ainda existem pessoas que jogam esse jogo, né? Vocês podem ver aqui, ó, servidor europeu, é... Vietnã, enfim, às vezes alguns outros servidores aqui costumam ter gente jogando também, né? E... mas assim, é um jogo completamente falido já o Raccoon. O Raccoon, pra quem não conhece, galera, ele é um jogo aí de batalhas, né? PVP, ele também tem a parte PVE, né? Mas assim, o jogo, ele é focado basicamente aí no PVP, né? E você tem combates aí, se eu não me engano, acho que até de 8x8, né? Outro... 8... 8 pessoas contra 8 pessoas. E assim, esse jogo já chegou até antigamente, né? Já até chegou a ter servidor brasileiro, mas obviamente com o tempo o jogo foi ficando esquecido, defasado também. E não só por causa disso, mas por causa de outras coisas que eu vou falar aqui também ao decorrer do vídeo. E, né? O servidor do negócio foi lá e pum, faliu, fechou, né? Não só o Raccoon, mas praticamente todos os outros jogos que a Softniks publica, né? O jogo, porque sim, quem publica esse jogo aqui é a Softniks. E... né? Mas enfim, não só o Raccoon, mas os outros jogos da Softniks também que tinha de servidor brasileiro e também, se eu não me engano, também o servidor BR, no caso, fechou, né? Eu, se eu não me engano, não sei dizer se o Gumball ainda está ativo, mas é quase certeza que também fechou o servidor brasileiro, mas ainda tem aí o internacional, nesse caso, se você quiser jogar e tal. E, bom, como vocês podem ver aí, essa é logo a tela já assim de início do jogo, né? Para você poder selecionar o servidor. Como eu estou jogando o servidor internacional, né? Então, por isso que está aqui separado meio que por continente, né? América do Sul, Canadá, Austrália, África, Europa, enfim, né? Só que, como eu falei, ele é um jogo já praticamente falido, assim, né? Só não falho 100%, porque, como eu falei, ainda tem alguns aqui que jogam, né? Só que tem um detalhe. Como a gente está no servidor internacional, né? Digamos, eu, né? Digamos que moro aqui no Brasil. Eu não consigo jogar, digamos, numa boa com o pessoal lá da Europa para poder estar mostrando o gameplay legal do jogo para vocês, né? Então, justamente com a Giz, porque até para jogar o PVE eu preciso de mais, pelo menos uma pessoa para jogar o PVE junto comigo, né? Então, assim, basicamente eu só vou falar mais, assim, a respeito sobre o jogo, o que aconteceu com o jogo e tal, né? Para chegar no nível que ele está hoje. E, enfim, né? Ao decorrer do tempo e do vídeo vocês vão descobrindo as coisas aí. Bom, então eu vou entrar aqui no servidor sul-americano só para vocês poderem ver, né? Aí, logo, assim, depois que você entra no servidor, né? Você tem que... Você pode criar até quatro personagens, né? Esses slots que estão aqui são slots, assim, de poção, né? De HP, enfim. No caso, nesse jogo aqui, que é o melhor jogo de batalha, as poções que tem aqui, né? Só de HP e também uma poção que, tipo assim, ele aumenta lá rapidamente a sua transformação, tá? Porque, assim, nesse jogo de batalha aqui, cada personagem ele transforma em alguma coisa, assim, né? Ele tem, tipo, uma transformação lá que ele fica mais forte, bate mais rápido, causa mais dano também, né? E vocês podem ver, né? Esse personagem aqui que eu já tinha criado há anos atrás, né? Nesse servidor internacional aqui. Vocês podem ver aqui que o meu personagem, ele era guerreiro, né? Esse guerreirinho aqui. Como ele tá... Ele parei com ele no nível 3, né? Porque, como eu falei, eu comecei jogando internacional, mas depois foi pro BR. Só que aí eu fiquei jogando certo tempo no BR, né? Só durante certo tempo que depois o jogo começou a ter, assim, hack e tal. E eu peguei e saí fora, larguei e deixei de lado. E a mesma coisa que eu tenho com esse jogo aqui. Como tinha o BR, eu larguei o BR de lado. Só que tinha o internacional, mas mesmo assim eu já tinha cansado do jogo, né? Já tava procurando outros jogos e tal. Mas aí, né? Você tem aqui os status do personagem, né? Cada personagem do jogo, ele tem um tipo de status diferente, né? A quantidade de armadura, enfim, né? Igual tá aqui, ó. Ataque básico, range, especial, o grup, né? A destruição, a energia, a armadura, a velocidade de ataque, movimentação. E esses seal points aqui, digamos, a quantidade aí que você precisa, né? Ou seja, se eu aumentar isso daqui, eu consigo encher o meu personagem lá, a barrinha do meu personagem Eu acho que poder transformar de maneira mais rápida, né? Enfim, aí tem aqui esses negocinhos aqui de hack on, hack on, caos fósse, né? Que tá aí verde, amarelo e roxo, sei lá. Que é um evento aí que vocês viram que tá até de negócio de Halloween aí o jogo, né? Não sei pra quê, né? Mas enfim. Aí aqui do lado tá aqui, né? O R-Cash, o Cash azul e o Gold que é o dinheiro do jogo, né? E... Bom, aí tem aqui, né? Se você clicar aqui, você vê como é que funciona o evento que tá rolando agora e tal. Mas aqui, eu não vou clicar nisso porque necessariamente não precisa, né? Antes, como eu falei como o jogo tá falido, né? Não tem ninguém jogando e tal. Eu vou fazer uma demonstração mais ou menos da mecânica do jogo pra vocês entenderem, tá? Como é que funciona pelo tutorial. Porque vocês podem ver aqui, ó. Ninguém joga, não sei se eu sou americano. Enfim, não tem ninguém jogando esse jogo, praticamente. É como eu falei, é o primeiro gameplay de um jogo já falido que eu faço aqui no canal. Mas eu quero deixar o vídeo desse jogo porque realmente é um jogo que antigamente, né? Ele é um jogo de 2005, esse jogo é um jogo muito antigo. E na época, quando eu jogava esse jogo, realmente ele vivia cheio, cara. Mas muito cheio. Mas com o tempo é aquilo, né? Foi ficando defasado, esquecido e hoje tá no ponto que está, né? Mas também aconteceu alguns fatores que fez o jogo chegar nesse ponto, né? Bom, vocês podem ver aqui, né? Assim, quando você entra no lobby, você entra com essa tela aqui. Aí, aqui é onde fica, né? A parte do quadrado maior, que é onde fica a sala de rooms, né? E tal. E aqui embaixo, o chat, né? Aqui você volta pra tela de personagem. Aqui você abre o seu message, né? De lista de amigos, de clã e tudo mais. Aqui o seu inventário, né? Do jogo. E... Aqui, ó. Aqui tá o inventário do seu personagem, né? Vocês podem ver aqui, ó. Você pode equipar, enfim, capacete, armadura, enfim. Toda a parte do inventário do personagem e equipamento fica aqui, né? Os potes também, de HP e tal, ficam tudo aqui. Né? Se caso você tiver algum pote, essas coisas. Pra colocar os pontos também, é só clicar nesse mais aqui, ó. Né? E coloca, sei lá. É... A quantidade de pontos que você tiver disponível. Né? Que nem no caso eu tinha três aqui, né? Agora eu tenho dois. Coloquei um lá. Agora eu tenho dois. E... Aqui... Aqui nesses botões de baixo aqui, né? Você tem aqui o Previous, que é pra voltar pra tela anterior. O Message, né? Aqui pra poder refinar tal item. Aqui é o livro de criaturas, né? O Potion Slot. Que é aquele slot que você vê logo no começo do personagem do jogo, né? Você coloca os potes aqui. No caso, dá pra mim colocar três, né? Ou dois tipos de potes aqui, né? Porque esses outros três ainda estão bloqueados por causa do nível do meu personagem. E aqui, em Post. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, em Post, né? Você tem... É um evento que tá rolando, né? Aí no jogo e tal. Que se eu logar, enfim. Então essas coisas eu vou ganhando aqui os itens que tá aqui, né? E aqui, você clicando em Shopping, basicamente você vai aí pro Shopping do jogo, né? E aquilo aqui, você pode comprar armaduras. Você pode comprar, digamos assim, bichos que você pode invocar durante a batalha, né? Que te ajudem, inclusive. Você pode comprar skins, né? De... Pro seu personagem, né? E tal. Enfim, isso é tudo do jogo. Enfim, né? Você pode comprar por aqui, né? Boost XP, GP... Essas coisas todas aí, né? Aí vem uma pergunta. Né? Esse jogo, né? Na época quando tava bombando, muita gente jogava, coisa e tal. E era um jogo pay to win? Sim. É até hoje, na verdade, né? Só que aqui, né? Ninguém tá nem mais aí, porque ninguém joga mais esse jogo. Mas sim, o jogo... Ele sempre foi, desde o início, desde a época quando eu jogava, que vivia lotado, coisa e tal. Ele era pay to win, tá? Aí aqui do lado, né? Você tem as informações aqui do seu personagem, né? Mostra aqui o seu level, o XP que você tá. Aqui o shopping de evento do jogo. Aqui esse negocinho do XP de login, né? Que é pra você poder ganhar aqueles itens que eu falei lá. Aí aqui do lado, você clicando aqui nesses dois carinhas, você pode criar um clã ou entrar em algum clã, né? E etc. Mostra quase tudo que eu já tinha mostrado no inventário, né? Que é o livro de criaturas. Os detalhes sobre o seu personagem, né? De modo fase, de batalha, zumbi e tudo mais. Aqui em Aquive Myths, né? No caso, seria você fazer algum tipo de conquista no jogo, essas coisas e tal. Não sei pra que que tem, mas enfim, tem, né? Você clicando em Aquive Myths aqui, mostra aqui, né? O tipo de coisa. Aqui de Aquivity Normal, Batalha, Desafio e assim vai, né? Aqui em Master, Aprendizir Info, né? Enfim, Informação de Aprendiz, alguma coisa assim. Eu não sei direito o que que é, se você quer algum tipo de evento, coisa e tal, mas até porque, né? Tá tudo, enfim, tudo meio que desativado, sei lá. E aqui, se você quiser fazer uma segunda senha para o seu inventório e tal, para evitar de ter problemas, você pode fazer por ali também, né? Aí, para você quiser, na época, né? Quando tinha muita gente jogava, para você criar uma sala é só você vir aqui em Create, ou então era só você clicar em Quickstart e entrar em uma sala qualquer coisa e tal, né? Esse problema, como vocês ouviram no áudio aí de repetir, esse é um problema que tinha desde o início que o jogo bombava, cara. Tipo, é um bug bizarro que tem no jogo até hoje, né? Aí aqui no modo, né? Você tem aqui, Batalha em Clã, né? Guerra em Clã. É, Batalha Battle Mod, que é o PVP já, né? Do jogo normal, e Stage Mod é um, digamos, o PVE, né? Assim, entre aspas, você tem lá uma fasezinha, joga até passar do chefão, acabou, essas coisas, né? E... Aí você clicando, né? Em algum desses mods, aí, você vai ter aí, né? São várias fases que tem e tal, né? Que nem, por exemplo, você vem aqui ao Games, né? Tem aqui Game Mod, aí você pode escolher qual tipo do... O modo do game mudando aqui pra cima, né? Aí no caso, como eu tô no PVE, né? Vai tá aqui, é... Chaos Dungeon, é... Time Attack, Guardian, ou seja, sobrevivência, e assim vai, né? Que no caso aqui é o PVE. Já o PVP, né? São... Você tem até alguns mapas que você joga no PVE, porém, você vai jogar contra player, né? Versus player mesmo e tal. Aí dá pra você configurar, né? Que é solo, deathmatch, no caso, né? Deathmatch cada um por si. Team Deathmatch, boss war, golem e zombie hunt, né? E os únicos que eu lembro que realmente, né? Como é que funciona o jogo e tal, era só descer o Team Deathmatch, né? O Deathmatch solo e o golem, né? Que, ou seja, cada time tem o seu golem lá e o objetivo é matar o golem do time inimigo pra poder ganhar o jogo, enfim, né? E o golem também atacava o inimigo, claro. Aí, dependendo do modo, né? Claro, ele tem, né? Certa quantidade de mapa que você pode escolher pra poder jogar naquele modo que você quer jogar e tudo mais. Aí aqui você colocava o nome da sala, a quantidade de round, né? Qual o modo do game se você quer o Deathmatch, né? Team Deathmatch ou golem, né? Guerra de golem. Aí aqui você pode colocar algumas restrições também, né? Tipo, não pode usar potion, limite de criatura, respawn, enfim. Todas as informações que mostra aqui na tela, né? Então vamos voltar aqui. Então, assim, no mais, o Hachion é isso, cara. Só que, né? Eu vou entrar aqui... Ah, vou criar um novo personagem aqui, né? Só também pra vocês verem como é que é a respeito de criação de personagem, né? Aí do jogo. Bom, vocês podem ver, né? Tem o meu personagem que já tava ali, que é o guerreiro, né? Tem a arqueira, que além dela usar o arco, né? Como um ataque de longo alcance, ela tem uma espada. Tem o Blacksmith, né? Que é o carinha que usa aí um martelo. Tem esse maguinho aqui, que ele é um personagem muito bom no jogo. Tem a ninja, que também é um personagem, né? Bem ágil do jogo. E essa daqui... Essa personagem aqui, a... Duelist, né? Ela é uma personagem que quando eu baixei o Hachion aqui pra poder tá fazendo só esse vídeo pra vocês. Ela é, tipo, a única personagem nova, pelo menos pra mim. Porque na época quando eu jogava, né? O jogo ficava cheio e tal. Já tinha de personagem do guerreiro até aqui na ninja, né? E quando eu descobri, né? Depois, quando eu tinha baixado o jogo pra fazer esse vídeo aqui. Eu vi que tinha essa personagem nova aqui. A duelist, né? Que antes, naquela época, não tinha. Então, ou seja, pra mim, essa personagem é a única personagem nova do pedaço, né? Vou colocar um nome qualquer aqui só pra... Poder... Mostrar pra vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, então a respeito de criação de personagens nesse jogo aqui, era basicamente isso. Você cria o personagem e acabou. Não tem como você modificar nada, enfim, essas coisas. Basicamente, o visual do personagem você muda, né? Comprando no gold ou no cash lá na loja, né? Com os itens que estão lá e aquilo. Esses itens, além de eles mudarem o visual, sim, ele só faz parte de armadura do personagem. Do próprio personagem, tá? Ou seja, essa armadura que tá aqui nela já é uma armadura padrão do personagem, né? No caso, as outras armaduras que tem no jogo, sim. São todos itens que você compra com dinheiro ou no gold ou no cash aí no jogo, né? E, claro, como eu falei que ele é um jogo pay-to-win, se você comprar armadura no cash, obviamente, seu armadura vai ser mil vezes mais forte de quem comprando gold, né? Bom, então, pra poder explicar a mecânica do jogo aqui pra vocês, né? Como o jogo, né? Como eu falei, o jogo tá falido, né? E tal, não tem ninguém jogando, digamos, ninguém assim, da América do Sul, né? Que eu consigo jogar numa boa. Aí você fala, pô, mas se você entrasse no servidor europeu, você consegue jogar? Não, não consegue. Porque além do ping ser enorme, né? Você é quicado automaticamente pelo próprio sistema que o jogo tem. Tipo, se a pessoa tá com ping muito alto, ela é quicada automaticamente da sala. Então, por isso que você não consegue jogar. Bom, entrei aqui no modo de treinamento, né? Pra poder explicar aí sobre a mecânica do jogo pra vocês, né? O Haku, como eu falei, né? Por mais que ele é um jogo bem simples, né? O Haku, não só graficamente, mas a mecânica do jogo também é um jogo bem simples, né? Ele é um joguinho até que divertido, legalzinho de jogar, saca? Mas aquilo, né? Como eu falei, o jogo com o tempo, como ele é um jogo muito antigo, né? Com o tempo ele foi ficando esquecido, não só por isso, mas por outros fatores também. O jogo foi perdendo aí players, né? E por isso que tá nesse ponto que vocês viram aqui quando eu iniciou o vídeo, né? Bom, no tutorial tá aparecendo as coisas escritas ali embaixo, né? Mas antes de eu fazer, enfim, o que tá dizendo ali, eu vou falar toda a parte aqui do HUD do jogo. Bom, o personagem você controla no WSAD, né? A barra de espaço você pula com o personagem, né? O botão de shift, ele defende, tá? E um detalhe, se você segura shift e aperta pros lados, né? Ele, você consegue defender, ela gira pro lado e tal, no mesmo eixo, inclusive. E consegue defender o ataque do inimigo, né? É, o botão esquerdo do mouse, se você só clicar o botão esquerdo do mouse, né? Ela faz o ataque normal, você pode ver que ela tem um limite, né? O botão direito, se você clica e segura o botão direito, né? Ela fica com esse fogo e volta do ataque e solta, ela dá um ataque mais forte, tá? Se você só clicar, ó, ela não ataca, você tem que segurar a mesa. Aí você fala, pô, mas não tem como ela bater mais rápido no botão direito. Não tem, se você aumentar lá os pontos de habilidade do botão mais forte dela, né? De ataque mais forte, ela, você só de clicar as vezes, assim, clicar, segurar um pouquinho, ela já ataca, entendeu? O personagem já ataca. É, você apertando Q, o personagem, ele usa a arma secundária do personagem, né? Cada personagem tem uma arma secundária diferente. No caso, nessa personagem aqui, ela tem tipo uma bombinha, ó. Ela ataca, né? E dá uma, essa mini explosão aí, né? Basicamente, o ataque secundário é isso. Você apertou Q, aí é só o clique esquerdo, tá? Não tem mais nenhum outro botão, não, né? Pro ataque secundário. Mas o jogo, além de ter os ataques normais aí, o ataque forte, ele também tem alguns ataques que, digamos, necessita de um certo comando. Que nem, por exemplo, se você segurar, apertar os dois botões do mouse, ela faz esse ataque aqui. E cada personagem também tem os ataques, enfim, é tudo diferente, tá? Se você fizer, por exemplo, um com o esquerdo e um com o direito, ó, entendeu? Ela faz esse ataque. Se você fizer, por exemplo, D ou um dash, né? Apertar duas vezes pra frente, apertar o esquerdo, ela faz esse ataque. Duas vezes pra frente e o direito, ela faz esse ataque, né? Se eu não me engano, quer ver, ó? Tem vários, como eu falei, são vários ataques, né? Se você fazer duas vezes com o esquerdo e um com o direito, ela faz esse ataque, né? E aquilo, né? O dash pra frente, que eu já falei, né? Duas vezes pra frente e esquerdo, ela faz esse ataque. Duas vezes pra frente e direito, ela faz esse ataque aqui. Então, assim, é basicamente isso a respeito da jogabilidade da mecânica do jogo, tá? Não tem muita dificuldade. É bem simples, né? Enfim. E vocês podem ver, né? Que ali no HUD, né? Ali em cima, onde tá a foto do personagem. Mostra ali o level do personagem, né? Onde tá a foto dela. Ali naqueles três bolinhas pretas que tem ali do lado da foto dela. Se caso tivesse algum bicho pra poder invocar, né? Algum animal. Enfim, qualquer coisa pra poder invocar. Eles ficarem ali, né? Pra mostrar quais bichos que estarão equipados na personagem pra poder invocar. E a barra vermelha é o HP, né? Aí do personagem. E a azul é, digamos, a MP, né? Ou seja, a MP, no caso a barra azul. Ela serve ali pra você poder invocar os bichinhos, né? As criaturas lá, se caso eu tivesse, né? Aí aqui, agora eu tô falando pra eu me pular. Aí ali embaixo eu instalei zero kills e tem, tipo, né? A barrinha pequenininha ali com o símbolo. Aquilo ali é a transformação da personagem. Ou seja, quando eu encho aquela barrinha ali, a personagem ela transforma lá pro modo de batalha dela lá. Que ela fica mais forte e tudo mais. Deixa eu ver. Aqui tá falando pra atacar com o botão esquerdo. O jogo pode estar, de repente, dando alguns lagzinhos e tal, tá, galera? Mas é mais por causa desse story mesmo, tá? Porque o jogo é bem de boa. Ali, né? Vocês viram que agora na foto da personagem tá ali 224. Esse ali é, digamos, o XP da minha personagem durante a partida, tá ligado? Deixa eu ver, tá, blá, 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 vamos ver aqui. Clique no botão esquerdo do mouse e não sei o quê. Ou seja, clicar batendo até o final, né? Até ela fazer esse giro aí. Que é um com esquerdo e um com direito. Ou seja, basicamente o tutorial tá ensinando o que eu já tinha falado tudo aqui, né? Deixa eu ver. Um com esquerdo e um com direito de novo. Não, acho que é dois com esquerdo e um com direito agora. É isso mesmo. Ou seja, segurar o direito. Opa, bateu tudo. Ah tá. Dá pra apertar W. E é que nem eu falei do dash, né? Você aperta duas vezes pra frente, daí... E o botão direito, ele faz aquele ataque. Ah tá, isso aqui é pra segurar o botão direito agora. Pra fazer esse ataque. Enfim, basicamente ele tá falando o que eu já tinha falado aqui antes, né? Vai dar esse carinha pra lá. Ah tá, agora é pra defender apenas. Pronto. Deixa eu ver. É, agora é basicamente pra poder eliminar os inimigos aí. Os inimigos. Enfim, você tem que matar eles, né? Tentar basicamente executar o que o Terrell já ensinava. Tentar basicamente executar o que eu já ensinava. Deixa eu ver aí. Clic esquerdo... Ah tá. Para apertar os dois botões juntos. É o esquerdo e o direito do mouse. Vamos ver o que vai aparecer aqui agora. Se é só... É, agora é só eliminar mesmo. Ah, e dá pra você também atacar no ar, tá galera? Esse ataque era bastante eficiente na época. De partida... Pra poder derrotar o golem do time inimigo, né? Você pulava e atacava no ar. Agora ele tomava bem mais dano que você bateu nele pelo chão. Pronto. Aí aqui agora, né? Vai mostrar... Digamos... O ataque aéreo, né? Digamos, o ataque secundário do personagem, né? Que é você utilizando, apertando o botão Q. Eu tô só esperando os caras respawnar. É basicamente só testar... Aí... O seu ataque secundário, né? Dessa parte aqui. Aqui, ó. É só você apertar Q. Clique e segura. Depois solta. Que ela... Faz o ataque secundário dela. Aqui você pula. Aí aqui agora eu vou mostrar... A... Parte, né? Quando eu entro no modo aí do... Caos mod, né? Que é a parte que o personagem transforma, né? Só esperar aí... Aí... Chegou o inimigo aí. Esse ataque é sempre bom. Então, ou seja, por isso que... Existem certos ataques, né? De comandos e tal... Porque cada... Ataque ele faz certa função, né? Que nem esse do esquerdo e direito aqui. Se os inimigos vêm... Vêm tudo junto, assim, pra cima de você. Você simplesmente só faz esse ataque. Separa eles. Manda eles longe, né? Porque aí com isso dá pra você ficar mais... Safe, né? Pra não tomar... Ataque em conjunto. Aí, ó... Como eu tinha falado, né? Você matava os inimigos aí... Enchia a sua barra ali de caos mod... Que é a transformação. Aí você aperta C... Aí ela... Aí o personagem transforma... Né? Pro modo de transformação dele, né? Cada personagem também tem um seu próprio, né? Aí no caso dessa menininha aqui... É a transformação dela... Essa diabinha aí. Deixa eu ver se eu consigo... Vocês podem ver, né? Que tem um... Certa barrinha ali, né? E, assim... Os ataques com transformação... É exatamente a mesma coisa... Do personagem normal. São os mesmos comandos... É a mesma coisa. Porém, né? A diferença é que você vai ter... O resultado diferente. Porque você tá com o personagem aí... Né? No modo transformável dele aí. Então, assim... O Hacker, galera... Por mais que... Nossa, errei. Toma. Então, assim... O Hacker, por mais que ele é um jogo bem simples... E, né? Bem antigo pra caramba também e tal... Mas ele é um joguinho divertido até, né? O problema é que... Que... Como eu falei, né? Na época ele não era só Pay to Win, né? Mas... Agora aqui, se não me engano... Acho que agora vai ser a parte que eu vou mostrar a invocação, né? Pra vocês aí... Quando você tem algum bichinho pra poder invocar. Mas, enfim... Aí... Não só na época, né? Não é só porque ele era Pay to Win e coisa e tal... Mas ele era um jogo divertido de jogar, entendeu? Ele é um jogo, na verdade, divertido de jogar. Porém, o que fez o jogo chegar nesse ponto aí... É justamente o descuidado, né? Que a Softniks tem com os seus jogos, né? Pra você poder invocar o bichinho ali, né? De acordo com o slot que você tiver... É só apertar Ctrl... Aí, no caso, um, dois ou três. Mas, como só tem um... É só apertar Ctrl1, né? Aí, deixa eu... Dar só... Correr aqui. Você aperta Ctrl1 e invoca aí o bicho. O bicho te ajuda aí a bater no pessoal, né? Deixar o bicho aí matar os carinhas. Então, justamente por causa disso... Que o Rackle chegou nesse ponto que ele tá hoje. Tipo, né? Totalmente falido, decadente. Porque aquilo... Ele não só ficou esquecido por causa de vários jogos da concorrência, né? Que foram surgindo ao decorrer do tempo aí e tal. Mas, aquilo também, né? Por causa do descuidado. Porque, sim, esse jogo, antigamente, né? Principalmente o servidor brasileiro, na época, quando tinha. Cara, o jogo vivia lotado de Rack. Então, ou seja, você imagina você tá jogando um jogo que é... Além de ser Pay2in, tinha Nego usando o Rack toda partida. Tipo, era de lei. Toda partida sempre tinha Nego usando o Rack, né? E o pior é quando tinha Mago que usava Rack. Tipo, era simplesmente impossível de você matar o Mago, cara. Simplesmente impossível. Então, por causa desses fatores aí, né? Que o servidor brasileiro do jogo, não só brasileiro, mas até o internacional, né? Chegou aí no ponto que o jogo está hoje, né? Então, galera, está aí, né? O gameplay completo aí do jogo Rack. Que, cara, é um joguinho, por mais que ele é um jogo muito bem, muito simples, assim, graficamente. Enfim, certas visões técnicas, assim, a respeito do jogo. Mas é um jogo até que legal, divertido de jogar. Porém, aquilo, né? O jogo chegou no nível aí que ele está agora. Justamente por causa do tempo, na época, quando o jogo ficava cheio. O jogo era, sim, um jogo pay-to-in, tá? E também, não só por isso, mas por causa de hackers aí. Que o jogo teve muitos hackers no jogo. E também por causa do descuidado, né? Da softness. Porque, sim, o jogo, além de ser pay-to-in e tinha hacker pra caramba. O jogo, sim, ele também tinha muitos bugs aí. Que nem vocês viram da música ficar repetindo, assim, né? Quando eu mudava lá de tela e coisa e tal, né? Bugs esses que estão até hoje, né? Aqui no vídeo mesmo, se vocês tiverem percebido, né? Vocês repararam que a música repetiu algumas vezes aí. Quando eu fui voltar pra tela anterior e coisa e tal, né? Mas, enfim, galera. Então, esse vídeo aí que eu estava querendo mostrar pra vocês, né? Esse gameplay completo aí do jogo Hakeon, Caos Force, né? Eu achava que esse jogo, na época, quando eu vi que esse jogo ainda estava na ativa. Eu achava que esse jogo já tinha fechado há muito tempo. Mas eu vi que ele ainda estava na ativa, né? Então, por isso que eu resolvi fazer um vídeo desse jogo aí, né? Porque por mais sabe-se lá quando esse jogo vai durar. Mas, pelo menos, aí eu consegui contar essa história pra vocês aí, né? Porque, antes, galera. O jogo ali estava tão, mas tão bugado que eu tentava gravar o jogo e não conseguia. De tão bugado que o jogo estava. Tipo, ele se iniciava ou fraps ou qualquer outra coisa. O jogo bugava e fechava, saca? De tão bugado que ele estava. E agora parece, né? Que por mais que o jogo está vazio, mas parece que depois de um certo tempo aí o pessoal deu uma arrumada nos bugs do jogo aí. Mas, mesmo assim, ainda tem alguns aí que precisam ser consertados e tal. E isso se for consertado, né? Mas, enfim. Então, galera. É isso aí que eu estava querendo mostrar pra vocês aí. Um gameplay completo do jogo Hakeon, Caos Force. Que já foi, sim, um jogo muito jogado aí durante um certo tempinho. Mas, hoje, está aí nesse nível que encontra hoje aí por causa, não só pelo fato do jogo ser peitinho, mas também por causa de hackers aí, né? E descuidado aí por parte da Softniks, né? Então, galera. É isso aí. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.